Atenção, foi dada a partida para o quarto pare do programa, grande prêmio escorial seletiva para o latino-americano. Conca pela linha 1 vai buscando a primeira colocação, vai tirando 2 e 3, Taxi em segundo. Fillmore aparece em terceiro, Hamburg é lá por fora em quarta, avança dentro da terceira. Galaxy Runner em quinto, em sexto, Pimpers Paradise. Olympic Impact vem fechando o pelotão, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e o Conca, de pé embaixo na frente, tirou 6, 7, 8, 9, 10 de vantagem. Taxi amansado em segundo lá por fora, Hamburger passou para a terceira, cabeça de vantagem, Fillmore aparece em quarto, um corpo e meio, Pimpers Paradise em quinto, Galaxy Runner em sexto. Na sétima colocação, Olympic Impact, vão para o final da reta oposta e o ponteiro é Conca com vários e vários e vários corpos de vantagem. Taxi em segundo, 3 e 4, Hamburg lá por fora passou para terceiro, em quarto junto aos Paul Fillmore, Pimpers Paradise em quinto, Galaxy Runner se atrasou para sexto, Olympic Impact em sétimo. Vão cruzando a seta dos 800 em colume na vanguarda do Conca, ele tem 4 e 5, diminuiu um pouco a vantagem, o Taxi em vai se aproximando em segundo, Fillmore e Hamburger lutam pela terceira colocação, vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio escorial, seletiva para o latino-americano. E o Taxi já se apresenta aqui por fora e vai dominando, sacando cabeça e pescoço, Fillmore carrega mais aberto e cá por fora, Pimpers Paradise a 300 do vencedor, Pimpers Paradise vai dominando, vai sacando um corpo inteiro, um de luz de vantagem, 2 e 3 agora. Lá por dentro, o número 2, Taxi em luta com Fillmore pela segunda colocação, como se estivesse na passarela. O ponteiro é Pimpers Paradise e vários e vários corpos, Galaxy Hunter e Taxi em lutam pela dupla, cruzam a faixa final, Pimpers Paradise corre muito, hein? Segundo ou Taxi em ou Galaxy Hunter, Olympic Impact e até os demais, vamos aguardar o placar.